Olá, queridos amigos do canal Receitas do Noca, sejam todos muito bem-vindos novamente. Pessoal, vamos fazer ovo de Páscoa? Páscoa está chegando, estive no supermercado e o que aconteceu? Fiquei abismado com o preço dos ovos de Páscoa. Um ovo como esse aqui, de 500 gramas, como esse aqui, em média R$ 50. Eu vi de R$ 40 e vi de R$ 80. Depende, obviamente, da marca, da qualidade, etc, etc. Mas vamos lá. Quem está podendo dar, por exemplo, 10 ovos de Páscoa de presente, pagando, na média, R$ 50. R$ 500 de ovos de Páscoa. Muito pouca gente no Brasil, não é verdade, pessoal? A verdade é essa. Tanta gente desempregada, tanta gente ganhando pouco. Então, eu vou ensinar você a fazer um ovo de Páscoa simples, muito simples, ok? Custo muito, muito, muito baratinho, tá? Você vai estar gastando aí R$ 20, ao invés de gastar R$ 500, tá? E produzindo aí seus 10 ovos de Páscoa ou 20, você pode estar vendendo ou fazendo para presentear aí na Páscoa, beleza? Então, primeira coisa é o seguinte, pessoal. Vejam só. Aqui eu tenho um pouquinho mais de 1 kg. Eu vou tampar aqui a marca, mas, enfim, aparece, não tem jeito. Aqui eu tenho mais de 1 kg de chocolate, meio amargo, é da minha preferência. Você pode escolher chocolate ao leite, enfim, vários tipos de chocolate. Eu prefiro meio amargo, tá? Esse saco aqui com mais de 1 kg, gente, acreditem se quiser. Gente, eu paguei R$ 9,90 numa promoção, numa loja de doces. Comprei 5 sacos, aproveitei a oportunidade e comprei 5. O preço normal, que seja aí seus 15 reais, talvez. Paguei R$ 9,90, comprei 5. Gente, olha só que economia. Abri um dos sacos, coloquei o suficiente para cobrir essa paneirinha aqui. Vou colocar no meu fogareirinho em banho-maria. Vou esperar dissolver e vou fazer junto com vocês um ovo de Páscoa e embrulhar para vocês verem o quanto vocês estarão economizando ou ganhando muito dinheiro se fizerem para reverber. Volto na sequência assim que dissolver. Bem, senhoras e senhores, derreteu o nosso chocolate. Eu coloquei a metade de um saquinho, meio quilo, olha aqui, a quantidade que rende. E assim, se você me perguntar, noca, eu posso derreter no microondas? Claro, mas no máximo 30 segundos. Então você tem que botar o chocolate para derreter 30 segundos, retira, mexe. Coloca mais 30 segundos, retira, mexe, mais 30 segundos. Geralmente, 3 etapas. Eu prefiro no banho-maria porque é muito, muito, muito rápido. Então, pessoal, aqui a gente tem a forminha. Essa forminha custou R$ 7,80. Tá? Ó, a forminha de silicone. Ok, pessoal? É um ótimo investimento. Serve para você, todos os anos, estar fazendo aí os seus ovinhos de Páscoa para presentear ou até para vender e ganhar bastante dinheiro, como eu já falei. Essa época é muito boa para ganhar um dinheirinho extra, ok? Bom, pessoal, ó, tiro a paneirinha do fogareirinho, né? Então vamos colocar aqui o nosso chocolate. Ok? Agora, como que a gente vai moldar? Olha aqui, ó. Ó. Passou em toda a volta. Passou. Ó. Passou. Ó. Até a extremidade da borda. Passou. Vamos lá, ele vai secando, né? Agora o excesso, eu retiro. Estiro o excesso. Ó, é assim mesmo, pessoal. Bem simples. Pego aqui a... O silicone, coloco para a gente moldar. Ó. Vamos moldar. Ó. Desse jeitinho aqui. Virei. Ó. Virei e vou moldando, ó. Ó. Dessa forma, pessoal, ó. Moldei. Ó. Uma beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Já tá com silicone, vou colocar a parte de dentro. Ó. Cobri. Moldei. Cobri. Vou levar à geladeira por aproximadamente 20 minutos. Ok? E aí volto com vocês na sequência. Bem, pessoal. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o meu e-book. Receitas do Noca. Mais de 80 receitas maravilhosas ao seu dispor. O link se encontra abaixo no box de informações desse vídeo. Ok? Um sucesso. Beleza. Então, vamos em frente. Pessoal, esse aqui eu já havia feito, tá? Essa primeira parte. Ok? Tirei agora da geladeira. E essa parte foi a que fizemos juntos. Então, a gente desenforma. Ele desenforma muito fácil, pessoal. Olha. É assim, ó. Super simples, ó. Ele seca, desenforma. Então, a gente vai estar juntando aqui, ó. As duas partes. Temos um ovo de 500 gramas. Um ovo de Páscoa. Maravilhoso. De 500 gramas. Então, pessoal, vamos analisar, tá? Friamente. Se um quilo de chocolate, eu paguei R$ 9,90, R$ 10,00. E um quilo eu faço dois de 500 gramas. Me saiu a R$ 5,00 um ovo de meio quilo. Esse ovo você vai pagar R$ 45,00, R$ 50,00 em média por um ovo desse. Correto? Então, façam as contas e vejam quanto vocês podem estar ganhando para vender. Ou quanto vocês podem estar economizando para fazer vários ovos e estar dando aí de presente. Então, pessoal, eu comprei 5 papel de embrulhar o ovo, né? E muito bonito. 5 por R$ 2,50. Só que, antes de embrulhar, eu vou estar passando o nosso ovo no papel laminado, que fica muito bacana. Até o laminado é muito baratinho também, ó. Aqui. Bom, eu vou colocar a parte brilhosa para dentro, ok? Fechamos o nosso ovinho. Aí, que beleza. Que coisa linda, pessoal. Ó, ó. Olha que lindo, ó. Vou fechar desse jeitinho aqui, ó. E vamos embrulhar, ok? Eu faço assim, ó. Lembrando, né, gente, que... É... Vocês podem colocar dentro do ovo as lembrancinhas que vocês quiserem. Podem colocar um brinquedinho, no caso de criança muito novinha, tá? Podem... Colocar jujuba, balinha, confete, ok? Então, pegar aqui o... A embalagem, que é muito bonita. E olha aqui a apresentação, quer ver, ó. Ó, coloco o ovo. Aqui nesse cantinho. Fechamos, ó. Desse jeitinho aqui. Olha que lindo. Que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Aí, essa fitinha aqui também paguei, acho que, R$3 e pouco. Dá pra... Dá pra milhares de ovos. Ó. Vamos cortar aqui. Ó. Tá aí, pessoal. Olha que presente lindo por R$5. Onde você pagaria... Num supermercado... Ou em outra loja qualquer, pagaria aí, no mínimo, R$50. Aí, a gente amarra. Dá uma assim. Ou nem precisa. Olha que bonito, ó. Ó. Bom, aqui cada um amarra do jeitinho que achar conveniente, né? Eu gosto muito de fazer assim, quer ver, ó. Ó. Olha aí, ó. 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 É isso aqui é o contrário. Pronto. Olha aí, pessoal. Coisa linda, ó. Fechou? Então, pessoal, se vocês gostaram aí da dica do Ovo de Páscoa, se quiserem deixar o like, ajuda muito o canal, compartilhar esse vídeo, tá bom? Aproveitem bem a Páscoa. Muito obrigado pela audiência. E até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho